E aí, marcando o percurso aqui da Copa Broga Aventuras de Trail Run, aqui em Honório Bicalho, estamos marcando aqui o percurso inicial, que vai fazer o 5, 13 e 21. Está massa, o ambiente é legal, a vista dessa parte aqui que é planinha, depois da subida inicial é sensacional. Estamos aí galera, amanhã, quarta-feira, último dia das inscrições, vamos embora, brutalidade!